Quando você pensa em ganhar dinheiro, vamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica. O dinheiro é aquilo que as pessoas te dão por algo que você está dando para elas de valor na vida delas. Então, você vende, por exemplo, um serviço de banho e tosa, então você está gerando um valor na vida dela que é fazendo com que o cachorro dela fique tosado e fique cheiroso e ela paga você por isso. Então, o dinheiro é uma devolução de valor que você entregou para ela. Então, isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas falam, ah, eu quero ganhar dinheiro. Mas tá, o que você vai entregar para o mercado? Qual é o valor que você vai gerar para o mercado? Porque as pessoas pagam por isso. Se você não gera valor nenhum na vida delas, o que elas vão pagar para você? Não vão pagar para você, vão preferir pagar para outra pessoa que gere mais valor. Só que o dinheiro, ele tem um delay. E lembra, uma coisa que eu falo sempre, que eu vou falar de novo, não importa o quanto de dinheiro que você ganha, o que importa é por quanto tempo você ganha esse dinheiro. Porque se você ganha esse dinheiro uma vez, você ganha 10 milhões de reais, você ganha uma vez só. Nunca mais na sua vida você ganha dinheiro. Você vai ter que dividir a sua vida inteira, vai ter que distribuir a sua vida inteira naqueles 10 milhões de reais. Ou seja, sobra pouco dinheiro. Então, você não importa o quanto que você ganha, e sim por quanto tempo você ganha. Procure sempre negócios ou atividades sustentáveis, que permitam você ganhar esse dinheiro por maior quantidade de tempo possível, e não uma coisa que você ganha por pouco tempo. Essas coisas também são boas, só que elas não podem representar a principal atividade de ganho seu. Você tem que ter uma atividade que permita que você ganhe ao longo do tempo, ao longo da vida inteira, toda a sua vida. Em algumas situações, você tem um pico de ganho. Mas você sempre tem o basal ali. Ah, e outra coisa importante é, qual é a probabilidade maior que permite você ganhar dinheiro por muito tempo? Aquilo que vai durar muito tempo. E o que vai durar muito tempo? Aquilo que já durou muito tempo. Aquilo que durou os últimos 200 anos, muito provavelmente vai durar os próximos 200. Aquilo que durou os últimos 500, muito provavelmente vai durar os próximos 500. Mas aquilo que durou só os últimos 10, talvez dure pelos próximos 10 anos também. E isso com relação a tecnologias muda um pouquinho, porque existem tecnologias disruptivas, como a internet é uma tecnologia disruptiva. Na época que a TV chegou, também foi disruptiva com relação ao rádio. Só que o que mais vai durar é aquilo que tem a ver com o ser humano. Aquilo que você lê nas histórias bíblicas, ou nas histórias da mitologia grega, aquilo que você lê nos contos dos... nos contos das mitologias nórdicas, aquilo ali é sobre o ser humano. O ser humano, ele não muda muito. Aquilo que tem a ver com o ser humano, o conceito de autoestima, o conceito de família, o conceito de se sentir seguro, pertencimento, tudo isso dura muito tempo. Então, se você quer alguma coisa que seja perene, alguma coisa que dure muito tempo, então vá para coisas que valorizem o ser humano. O ser humano não muda muito. Tecnologias mudam o tempo todo, mas o ser humano não muda muito. Ele continua querendo as mesmas coisas que ele queria há 200 anos atrás, há mil anos. Só que por meios diferentes, por novas tecnologias. O meio é a tecnologia, mas o ser humano, o desejo, o desejo, aquilo que faz a pessoa se motivar para tomar uma ação de compra, a motivação da compra, tem a ver com o que está dentro dele. E o que está dentro dele, está dentro da nossa espécie há milhares de anos, há milhões de anos. Então, não importa o quanto que você ganha, mas sim por quanto tempo você ganha. Só que, para você começar a ganhar, existe um delay, existe um atraso. Você sempre acha que você vai ganhar antes do que você realmente vai ganhar. E você sempre acha... Tem uma frase do Tony Robbins que eu acho ótima, que é As pessoas superestimam o que elas conseguem fazer no curto prazo, elas acham que elas podem fazer muito mais do que aquilo que elas de fato conseguem fazer e elas subestimam aquilo que elas conseguem fazer no longo prazo. Ou seja, elas acham que elas vão conseguir fazer menos do que elas realmente conseguem fazer. Porque é um negócio de juros compostos. O Albert Einstein falava isso, né? Nada da natureza é mais poderoso que os juros compostos. Porque você acha que você vai em um crescimento linear. Ou seja, eu vou conseguir fazer isso aqui, depois eu vou conseguir fazer isso, depois isso. Não. Você vai conseguir fazer... O crescimento é exponencial de qualquer coisa da vida. O crescimento é juros compostos. Você vai conseguir fazer isso aqui, depois isso aqui, depois isso só um pouquinho a mais, depois só um pouquinho a mais, depois só um pouquinhozinho a mais. E aí você acha... Compara essa curva com essa curva linear. Você no curto prazo faz menos do que você achava que iria fazer. No longo prazo você faz mais do que você achava que iria fazer. Ou seja, a curva exponencial no longo prazo ganha da curva linear. Mas perde no curto prazo. Existe sempre um delay. Existe um delay que é você... A sua... O que você acha é linear. O que acontece é exponencial. Por isso que a consistência de você fazer a mesma coisa nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Eu sempre falo essa frase. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Por isso que a consistência ela é tão importante. Porque a consistência faz com que você continue fazendo a mesma coisa e não mudando de coisa o tempo todo, a mesma coisa durante o tempo. Então, no início você fala putz, eu já poderia estar maior. Não, não poderia estar maior. Você poderia estar exatamente do tamanho que você está. Porque é um jogo de consistência. É o jogo do por quanto tempo você faz e não o quanto você faz num determinado tempo. É o por quanto tempo você aguenta. Tem uma coisa que eu gosto muito, um conselho que eu gosto muito que é o herói. Não é aquele cara que sai e mata um leão e traz o leão e acabou e nunca mais faz mais nada. Esse cara não é herói pra mim. O herói é aquele cara que acorda todo santo dia às dez para as seis da manhã durante quarenta anos pra trabalhar e botar prato de comida pra família. Esse cara é um herói. Ele aguentou durante quarenta anos acordar às dez para as seis da manhã faça chuva, faça sol querendo, não querendo todo santo dia durante quarenta anos. Esse cara é um herói. Porque pouca gente aguenta a rotina. Pouca gente aguenta a consistência. Por isso, uma outra coisa que eu gosto muito de falar é faça algo tão bom mas tão maravilhosamente bom que os teus competidores vão sentir vergonha de fazer algo pior porque vai estar muito longe do que você fez e eles não vão ter a paciência necessária para fazer algo melhor. Porque pra fazer alguma coisa boa precisa de paciência. Precisa estar o tempo todo ali ó malhando em ferro frio durante muito tempo mas daí a coisa começar a acontecer e ela acontece exponencialmente. No início parece que não está acontecendo nada. Ganho de massa muscular no início cara, você está lutando pra caramba você está ali tem uma melhorinha rápida no início e depois disso parece que não está acontecendo nada. Cara, eu estou malhando pra caramba nossa, estou me cansando não estou mudando meu corpo e aí uma dada hora começa a mudar e aí quando muda muda, muda, muda e aí vai longe. Porque o seu desejo é que a coisa fosse linear mas a realidade é que ela é exponencial. Quando você tem consistência você consegue a longo prazo coisas incríveis a curto prazo talvez não consiga muita coisa mas é a paciência que vai fazer você chegar nas coisas incríveis. Por isso que existe um delay existe uma demora pra você ganhar o dinheiro. Primeiro você consegue a atenção das pessoas e só isso já é uma coisa bem difícil no mundo em que tudo disputa pela sua atenção depois você consegue o elogio das pessoas elas começam a elogiar você para os outros e para elas mesmas nossa aquela empresa faz um trabalho muito legal você viu o que elas fizeram só que isso é uma massa crítica que vai aumentando vai aumentando vai aumentando vai aumentando e uma dada hora bum explode e aí um monte de gente começa a comprar de você e aí sim você dá o salto exponencial e passa da curva linear no início você fala caramba elas não estão comprando porque você está pensando linearmente não acontece assim elas estão elogiando você e pegando impulso existe um o avião tem dois movimentos o impulso e o impulso o impulso é quando ele começa a girar a hélice muito rápido mas não muda de lugar não muda e ela fica ali energia potencial e uma dada hora bum ele explode aí ele decola o impulso é o início da história em que parece que não está acontecendo nada a olhos vistos mas está acontecendo dentro das pessoas elas estão elogiando você para elas mesmas e para os outros e depois elas começam a comprar e aí existe o impulso que é é realmente a explosão e aí sim você ganha esse é o delay para você ganhar dinheiro não é de uma hora para outra você tem que fazer o dever de casa o dever de casa acontece muitas vezes dentro da mente do teu consumidor não fora você não vê o que está acontecendo mas você tem que ter a fé de que vai acontecer e essa fé que mantém você para realmente ter o grande salto e ganhar o dinheiro de verdade durante muito tempo e não ter só voo de galinha ganhar um dinheirinho e parar de ganhar não é o quanto você ganha mas por quanto tempo você ganha tenha paciência para que a curva exponencial consiga passar da curva linear meu nome é Conrado Adolfo e espero ter ajudado você e nos vemos na próxima aula com a curva com a curvação Obrigado.